Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da vida e da carreira de Winston Churchill, uma figura central na história mundial do início do século XX. Se você não é inscrito em nosso canal se inscreva já e não perca nenhuma novidade. Vídeos novos todas as sextas-feiras e postamos shorts todos os dias. Desde já eu conto com a sua ajuda. O Winston Leonard Spencer Churchill nasceu prematuramente em 30 de novembro de 1874 no Palácio de Blenheim, cidade de Woodstock, na Inglaterra, na família dos nobres duques de Marlboro. Filho de Randolph Churchill, um conhecido político da época, ganhou destaque como ministro da fazenda. Sua mãe era a norte-americana Jenny Jeremy Churchill. Quando criança, Churchill demonstrou ter dificuldades em sua fala, principalmente em pronunciar as letras S e Z. Na escola, suas notas eram sempre muito baixas. Com muito esforço então, Churchill se formou em um colégio rígido e prestigiado de Dublin, na Irlanda, e pôde entrar na Academia Militar de Sandhurst, onde se formou o Tenente-Coronel, como o oitavo melhor aluno da turma. Em 1895, Churchill foi enviado para a Guerra de Independência Cubana como correspondente do Daily Graphic. Logo após, foi transferido para a Segunda Guerra Anglo-Afegã, quando passou a escrever colunas para importantes jornais e revistas da época. Já no ano de 1898, Churchill estava no Egito, também como correspondente. Ao todo, serviu ao exército por quase 30 anos. Já em 1889, Winston Churchill tentou sem sucesso se eleger como parlamentar britânico. Depois disso, foi embora para a África do Sul, que até então era uma colônia britânica, com intenções de seguir na sua carreira jornalística. Acabou sendo capturado e se tornou prisioneiro de guerra na cidade de Pretória, durante a Guerra dos Boeres, de onde conseguiu fugir percorrendo cerca de 500 quilômetros a pé. O jovem Churchill continuou pela África, onde cobriu e contou a história de diversos outros conflitos. Ao voltar para a Inglaterra, em 1900, conseguiu finalmente ingressar no parlamento, sendo alçado pelo Partido Conservador. Foi ministro das Finanças, ministro do Comércio, ministro da Defesa, ministro das Colônias e ministro das Munições. Nesta época, casou-se com a sua esposa, Clementine, com quem teve cinco filhos. Em 1911, Churchill tornou-se primeiro Lorde do Almirantado, um cargo de alto prestígio na marinha britânica. Contudo, durante a Primeira Guerra Mundial, acabou sendo demitido do cargo após uma campanha desastrosa na Batalha de Galípoli, no qual o exército britânico foi derrotado pelos irmãos otomanos, falhando na tentativa da captura do Estreito de Dardanelos e da invasão também da região do Império Otomano, que hoje corresponde à Turquia, causando a morte assim de milhares de soldados britânicos, franceses e de outras nações aliadas. Quando o comunismo começou a se expandir na Europa, graças à Revolução Comunista Russa, Churchill foi uma das vozes políticas no Reino Unido contrárias ao movimento. Entre 1919 e 1921, foi ministro da Guerra, mas durante a década de 20 e 30, entrou em um profundo isolamento político e acabou se tornando membro da Câmara Baixa, o que permitiu que Churchill se dedicasse à literatura, que lhe renderia mais tarde um prêmio Nobel em 1953. Em 1933, com a ascensão de Adolf Hitler, Winston Churchill foi um dos poucos políticos que se levantaram contra o ditador, dizendo que Hitler era uma ameaça à paz do continente e que o Reino Unido deveria inevitavelmente se armar, pois segundo ele, um confronto entre Reino Unido e a Alemanha nazista de Hitler era um confronto inevitável. Churchill era contrário à concordância do governo britânico em relação aos pedidos de Hitler. Criticava duramente o governo do primeiro-ministro Neville Chamberlain, devido à política do apaziguamento, no qual britânicos e também os franceses procuravam, como referido, atender às vontades de Hitler para não se haver uma nova guerra na Europa. O resultado desta política foi um efeito totalmente ao contrário, encorajando o ditador nazista a seguir em frente com o seu expansionismo. E segundo Winston Churchill, o Reino Unido tinha que escolher entre a vergonha e a guerra. Escolheu a vergonha e por isso teria a guerra como brinde. Em 1939, os nazistas invadiram a Polônia e a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Em meio ao conflito, Winston Churchill reassume seu antigo cargo, de Lorde do Almirantado. Em 1940, se torna primeiro-ministro, quando os alemães invadem a França. Seu discurso de posse foi bastante simples, direto e realista. Abre aspas. Não tenho nada a oferecer, para além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Fecha aspas. Nesta altura da vida, Winston Churchill já era um orador de discursos históricos e motivacionais. Principalmente nesta fase da guerra, que o Reino Unido lutou sozinho contra a poderosa máquina de guerra nazista. Já que a União Soviética de Stalin era aliada de Hitler e os americanos ainda não estavam no conflito. Durante a Batalha da Inglaterra, entre julho e outubro de 1940, no qual os britânicos da Royal Air Force venceram os alemães da Luftwaffe, na primeira batalha da história envolvendo somente forças aéreas, Churchill diria mais uma vez uma de suas célebres frases. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Referindo-se ao grande desempenho de seus pilotos, impuseram a primeira grande derrota da Alemanha nazista na guerra. Churchill tinha uma ótima relação de amizade com o presidente americano, Frank Roosevelt, que ajudou muitos aliados no desenvolvimento das ações no teatro de operações, tanto da Europa Ocidental quanto do Norte da África. Em 1944, já com a União Soviética de Stalin, contraatacando posições alemãs. Com a invasão da Normandia pelos aliados, a vitória sobre a Alemanha nazista se tornou uma grande certeza. Começou assim a haver divergências entre Churchill e Stalin. E nesta altura, o primeiro-ministro britânico sabia que o líder soviético não abriria a mão dos territórios conquistados na contra-ofensiva. Assim como o conflito acabou na Europa em 1945, Churchill acreditava que a União Soviética de Stalin era um perigo tão grande para a Europa assim como a Alemanha nazista era em 1933. Com isso, Churchill ainda tentou fazer frente à União Soviética, mas acabou tendo seus planos recusados e perdeu a reeleição para o cargo de primeiro-ministro. Considerado um dos idealizadores da União Europeia, Churchill foi quem criou a expressão A Cortina de Ferro, em clara alusão à divisão entre países capitalistas e comunistas na Europa, no qual os países do leste europeu estavam sob o julgo de Moscou. Porém, mesmo tendo sido importante para a derrota da Alemanha nazista, até hoje Churchill é tido como um dos culpados pelo caos que se instalou no sudeste asiático durante os conflitos. Milhões de pessoas morreram por falta de alimentos em Bengala, o que poderia ter sido evitado se o Reino Unido tivesse adotado diferentes estratégias, segundo alguns historiadores acreditam. O bombardeio de Dresden na Alemanha é outra polêmica da carreira de Churchill e também dos aliados em si. O crime de guerra, como é considerado por alguns historiadores, matou milhares de inocentes e destruiu a cidade de maneira impiedosa. Já uma cidade sem defesas e a desculpa ousada foi que ali se abrigava indústrias importantes para o esforço de guerra alemão. E a decisão deste ataque partiu de Winston Churchill. Em 1951, Churchill voltaria para o cargo de primeiro-ministro para o seu segundo mandato. Em 1953, Churchill foi nomeado Sir, por título honorífico britânico, que remonta aos tempos medievais, em que cavaleiros da realeza eram homenageados, com tal honraria. Hoje em dia, a ordem de cavaleiro da rainha, como é conhecido o título, pode ser entregue a homens e mulheres, no caso homens Sir, mulheres Dane, que colaboram com o país e com a cultura britânica. Por exemplo, músicos e atores. Winston Churchill renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 1955, já com alguns problemas de saúde. Continuou no parlamento britânico, mas de maneira bem tímida, até 1964. Faleceu em 24 de janeiro de 1965, no domingo, aos 90 anos de idade. Seu funeral de estado reuniu líderes políticos, militares e civis de diversas gerações e nacionalidades. A rainha Elizabeth, quebrando uma tradição monárquica, também esteve presente em seu funeral em sinal de respeito. Até hoje, Winston Churchill é respeitado por ter lutado pela Europa, quando o continente enfrentava um dos momentos mais tristes e sombrios de toda a sua história. Winston Churchill foi, além de político, historiador e escritor. Até hoje ainda é o único primeiro-ministro britânico que recebeu um prêmio Nobel de Literatura, em 1953, pela sua obra em seis volumes sobre a Segunda Guerra Mundial, chamada Memórias da Segunda Guerra Mundial. Estas obras foram escritas entre 1948 e 1954, que retrata todos os acontecimentos da época, desde o início dos conflitos até a vitória final. Diversos filmes e séries já levaram para as telas a personalidade de Winston Churchill, como, por exemplo, a série The Crown, da Netflix, que retrata como era a relação de Winston Churchill quando o primeiro-ministro com ainda a jovem rainha Elizabeth. Contudo, sem dúvidas, o melhor filme para se conhecer Winston Churchill é O Destino de Uma Nação, no nome inglês Darkest Hour. O longa rendeu a Gary Oldman um Oscar em 2018 como o melhor ator pela sua interpretação de Churchill. A história do filme mostra como Winston Churchill encarou a posição de primeiro-ministro como um desafio, justamente quando a Europa precisava de um líder para conter o avanço dos nazistas. Winston Churchill foi uma das figuras políticas mais emblemáticas do século XX. Enfrentou dificuldades e grandes responsabilidades ao longo de toda a vida. Como todo líder teve, como eu citei aqui no vídeo, atitudes controversas e questionáveis. Mas o que não se pode questionar foi a sua capacidade de liderar o seu povo num dos momentos, como eu referi, mais tristes e sombrios de toda a história da humanidade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto